Aproveitando esse gancho que a gente está falando da Raquel, hoje eu escrevi na minha coluna aqui em Splash a respeito da performance dela nessa estreia como apresentadora de entretenimento. E o título, se eu não me engano, é alguma coisa como Expulsa de a Fazenda, Raquel Sherazade foi a campeã de A Grande Conquista. Na minha humilde opinião, a grande vencedora, mais do que isso, a única vencedora deste programa este ano foi a Raquel, que com seus erros e com seus acertos, fez uma transição, ou pelo menos formalizou a transição de carreira que ela tinha iniciado ao participar do programa no ano passado. Eu acho que, como qualquer primeira experiência, existem ali os desafios de achar o time, achar a identidade, achar a abordagem mais adequada, mas eu acho que ela demonstrou, por exemplo, na interação com os participantes durante quase toda a temporada, teve ali, lógico, momentos melhores, momentos piores, mas eu acho que o que fica de melhor dela foi justamente a maneira como ela conduzia ali as sabatinas, as interações, eu acho que ontem, toda vez que ela tinha que falar com a galera, acho que foi o momento mais interessante. E o que eu acho que teve de ruim é uma questão que acompanha os realities e os programas de variedade da Record já há algum tempo, que a gente fala aqui direto, que é o texto truncado, que muitas vezes, pô, ontem ela se embananou algumas vezes no teleprompter porque o texto era ruim, porque o texto tinha um ritmo errado e que aquilo ali ia atrapalhar qualquer pessoa, mesmo uma apresentadora experimentada como Raquel Sherazade. Então, eu acho que no final das contas, o saldo foi extremamente positivo, não por acaso ela vai assumir um novo compromisso aí, o Domingo Record, que vai misturar jornalismo com entretenimento a partir de agosto, acho que é uma aposta sólida, confiável e muito acertada da Record nesse sentido, acho que a Raquel, dois polegares para o alto, para essa estreia de Raquel Sherazade, no mundo do entretenimento, Bárbara Sarina.